A CIDADE NO BRASIL Tenho cautela, Beatriz! Eu avisei-te e torno a avisar-te! Vai, vai! Sim! Espera aqui, espera aí! Aqui, está aqui, está aqui! Beatriz! Vai, vai, vai! Mais um! Ai, vai, vai! É muito triste! Príncipe Partuk, da terra do Bonar! Muito boa tarde, Mastada! Boa tarde, princesa Beatriz! Quando eu me levo a flumbrar os meus olhos, posso oferecer-lhe esta prendinha que é claro! Muito científica! E com certeza tenho valor para quem dele prendeu com tantos atributos extraordinários! Gordinho, aquele lá e rosadinho! Parece o pudim de morangos! Seja bem-vindo, príncipe pudim morangos! Princesa! Sai do que sou o famoso príncipe Partuk! Nunca ninguém me ofendeu, nunca fui insultado por ninguém! A princesa é a primeira pessoa que ousa zombar de mim, do príncipe do Bonarco! Vocês ouviram? O príncipe Doutor Brunaco nunca foi insultado por ninguém! Não, não, não! Estás ao pé das tuas brincadeiras, não se mais! Perdão-me, príncipe Doutor Brunaco, mas pode crer que eu estimo muito. Lamento que a minha filha tenha sido tão inconveniente. Ele tem o trabalho para cada filha totalmente. Ele tem o trabalho para cada filha e o trabalho para cada filha. Vamos lá, vamos lá! Obrigado.